Olá, eu sou o Guteberg, sós do site imprensananet.com e rádio e imprensa digital. Terceira noite do São João de Porto Seguro, na Passarela da Cultura. Recebendo hoje a atração principal, Edu e Marael. Sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui, gente. Daqui a pouquinho estaremos no palco, fazendo nosso show, trazendo aí novidades para todos vocês. Porto Seguro, São João 2024, Edu e Marael, nosso prefeito Jânio, né, parceiro? Agradecer ao prefeito Jânio Natal, ao pessoal da TV Porto, filiada da TV Cultura, e fazendo essa cobertura pesada aqui no São João de Porto Seguro, uma cidade fantástica. Se é para chorar, a gente chora. Marael, o que vai ter de repertório, algo novo ou tradicional? Bom, o público, ele sempre espera algo novo do Edu e Marael. E a gente tem uma música hoje que está estourada em todo o Brasil. Vários artistas já regravaram, que é Agora Somos Eis, que é uma música minha com parceria com o Edu. E trazendo também os clássicos do Edu e Marael, de toda a história do Edu e Marael, Pirraça, Doce Mel, Mulher Mercenária e tantas outras canções, para a gente balançar mesmo aqui em Porto Seguro, que tem uma história muito linda com o Edu e Marael. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto